Música Fala galera do BitNerds, beleza? Tudo bem com vocês? É a Junária com mais um vídeo aqui no canal o BitNerds E hoje eu vou falar sobre o motor de passo Esse que é o motor NEMA, NEMA 17 Ele é muito fácil de ser encontrado, ele é excelente para diversos tipos de projetos Porém, esse motor aqui, ele é um motor unipolar Esse modelo, ele tem 6 fios Existe o NEMA 17 com 4 fios, bipolar E eu vou te explicar como você vai utilizar esse motor de 6 fios como um bipolar para o seu projeto Muito simples Então, como você pode ver, esse é o NEMA 17 Deixa eu ver se eu consigo aqui O NEMA 17 vai estar bem aqui Tá, 17 Pronto, agora sim, focalizou E você vai precisar de um multímetro Pode ser qualquer multímetro Pode ser do mais barato, mais sofisticado Porque você vai utilizar basicamente a escala de resistência Nesse aqui vai de 200 a 2000 ohms Então, está aqui o nosso multímetro Aqui está o esquema do motor bipolar para o unipolar Então, bipolar, duas bobinas, quatro fios O unipolar, neste caso aqui, temos o de 6, o de 5 e o de 8 Então, a diferença aqui para esse bipolar, para o unipolar É basicamente que na bobina tem uma derivação no meio Então, formando 6 fios O motor de passo de 5 fios As derivações do meio se unem, formando um comum E temos 1, 2, 3, 4, 5 fios Aqui no de 8 Temos praticamente 4 bobinas com suas respectivas pontas Então, o que precisamos aqui para transformar esse motor de 6 fios Em um bipolar de 4 fios Basicamente, primeiramente É saber quais são as bobinas Para encontrarmos essa derivação via resistência A qual vamos utilizar o multímetro Então, temos aqui o motor de passo com seus fios Cada motor de passo, seu fabricante Vai ter cores diferentes Então, não utiliza as cores aqui como referência Então, não quer dizer que Essa aqui for o fio do meio No seu caso também A cor branca ou amarelo vai ser o fio do meio Tá bom? Então, o mais importante é utilizar o multímetro Aqui para poder fazer o teste Nesse multímetro Nós temos aqui Essa função aqui A qual tem um símbolo de um diodo E um sinal sonoro Então, vamos poder Vamos colocar nessa função Porque vai ser mais fácil para você Localizar aqui junto comigo Porque a hora que eu encostar Ele vai fazer esse bip Improvisei esse tripé aqui Apenas para poder Ficar mais fácil Para vocês verem aqui no multímetro O indicador Então, primeira coisa Vou separar aqui os fios Para poder identificar Quem é quem aqui Quem faz par Desse conjunto aqui Qual desses três fios Faz parte dessa bobina E os outros três, respectivamente Vai ser parte dessa bobina Então, vamos lá Vamos começar aqui Vou colocar aqui Uma das ponteiras No preto Pronto Aquele que bipar Faz parte Então, preto com branco nada Preto com azul Bipô Preto com amarelo Preto com marrom Preto com vermelho Pronto Identificamos Então Preto Azul Vermelho Vamos já Separar Então, pronto Aqui já faz parte De uma bobina E aqui, consecutivamente Vai fazer parte Da outra bobina Branco com marrom Branco com amarelo E ele não pode Bipar com outras cores Ó Da outra bobina Ó É isolado Ok? Fechou, né? Fácil Agora Nós precisamos saber Qual é o fio Do meio Então, precisamos Colocar em uma resistência Baixa Por quê? Se chegarmos aqui No multímetro E colocamos em uma resistência Alta A resistência Dessas bobinas É muito baixa Praticamente Vai dar um Ó Coloquei em dois Dois mil K Vou colocar aqui Ó Na bobina azul Ó No fio azul Vou encostar no vermelho E está medindo Um Vou colocar no preto Também Um Entendeu? Então, vamos colocar aqui Ó Na escala de Duzentos Na mais baixa Que você tiver No seu multímetro Bom Então, ó Vamos ver aqui Ó O que vai acontecer Daqui Aqui É a maior resistência Daqui Aqui é menor E daqui É menor Então, o fio Que der menor É o fio do meio Que nós Teremos que Isolar Vamos Vamos usar somente As extremidades Então, vou colocar aqui Ó No azul Com vermelho Está dando 14,14 Praticamente Está diminuindo 13,9 Azul Com Preto Deu 7,3 Pronto Esse é o fio do meio Porque o preto Com vermelho Também vai dar 7,4 7,3 Então Aqui Vermelho Com azul É as Extremidades Da Bobina Ó É o que dá Maior valor Então, ó Vou ignorar Aqui É o preto Agora Precisamos saber Daqui Na outra bobina Quem é quem Aqui Então Vamos começar Com marrom Com branco 7,3 Ó Já Agora é o marrom Ou o branco Que é o A extremidade Marrom Com amarelo Está dando 14 Então, é o branco É o que deu O menor valor Tá bom Então, nesse caso Já encontramos Aqui Os 4 As 4 Pontas Que precisamos Que é Essa 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 E essa E Neste caso Aqui O preto E o branco São as derivações No meio Então, vamos energizar Essas extremidades Da ponta E assim Teremos um motor Bipolar Muito bem Agora vamos fazer Aqui na prática Mostrar pra você Que esse motor De 6 fios Agora ligado Em 4 Então, passamos Praticamente de unipolar Pra bipolar Ele continua Claro Sendo um Uma Um motor Unipolar Mas a ligação Que estamos fazendo Agora É de Para bipolar 4 fios Então, vou ligar Vou acelerar Aqui no local Que ele está Em cima Essa folha Faz bastante Vibração Então Ó Ok, vamos inverter Vou diminuir A velocidade Ó Mudando Acelerando Diminuindo A velocidade Fácil Fácil, né Então, espero que vocês tenham gostado Deixe de assistir O próximo vídeo Que eu vou Estar falando sobre Motor de passo E vou mostrar pra vocês Como controlar Esse motor Sem arduino Sem programação Fácil Muito fácil Ó Como você pode ver Ó Controle de velocidade Máximo Mínimo Mudança de rotação Beleza? Então Deixe seu like Não se inscreva De se inscrever no canal Pra mais conteúdos Ativa o sininho E até a próxima